Senhoras e senhores, eu sou o Patife e sim eu vou montar o meu primeiro PC Gamer, manos, eu tô muito empolgado, né, recentemente o Henry Cavill montou o PC dele, agora vocês estão vendo alguém mais bonito, que joga muito melhor, só não tem tanto dinheiro e cortinas tão feias, então eu espero que vocês gostem, é meu primeiro PC, tá, então, as cortinas dele são feias, você vê as cortinas dele? Só essa parte eu vou concordar com você, ai nossa que absurdo, enfim, segue o baile, vou montar meu primeiro PC, é a primeira vez que eu monto um PC, tá, então, tem vários disclaimers pra fazer, o primeiro deles é que, não só o primeiro PC que eu vou montar, como eu vou montar ele em live, então se for pra dar merda, você vai ver isso ao vivo, a hora que esse vídeo sair, mais ou menos uma horinha depois, eu vou montar ele lá no Facebook, o link vai tá aí no topo da descrição, tá bom, então eu espero vocês lá, deixe de fazer em live, porque assim tem menos chance de eu fazer merda, porque vocês podem ir ao vivo, me ajudando, vai Vai ser incrível, eu tenho certeza, duas câmeras, mas vai ficar da hora. Outra coisa que eu preciso falar, esse vídeo não é patrocinado, tá, então todas as peças que estão aqui foram escolhidas por mim e pela Giovana, porque quem tá montando esse PC, quem comprou essas peças é a Giovana, porque esse PC é de presente, não é um PC que eu vou usar, a gente vai, né, um presente de aniversário, eu e ela que escolhemos as peças, a gente comprou, a gente pagou, inclusive eu vou falar quanto que custou tudo isso no final, mas é bom que vocês saibam que todas as peças que estão aqui são peças que eu gosto e que eu confio. E outro disclaimer é que eu não sou um profissional dessa área, né, eu sou um entusiasta, eu sou um gamer, eu gosto de jogar, então se você quiser informações técnicas, dicas e tudo mais, não é aqui que você vai encontrar, mas eu recomendo, por exemplo, o canal da Adrenaline, que é um canal que eu acompanho, eu gosto muito do conteúdo deles e acho que vocês vão curtir, certo? E antes de começar, só agradecer a Carol, a Camila, o Felipe e o Vini, que ajudaram a gente a fazer essa montagem, porque o primeiro desafio é a compatibilidade das peças, sabe? Então você tem que saber que peça que funciona com que peça, não é, a sua placa de vídeo for muito potente, o seu processador tem que segurar, senão um gargalo o outro e vice-versa, enfim. É isso, sem mais delongas, eu vou mostrar as peças que eu escolhi, o preço e depois a gente, você vai pra live e vai lá fazer a montagem comigo ao vivo. Certo! Vambora que eu tô empolgadíssimo! Vambora! Seguinte, tô empolgado, acabou de chegar, a gente comprou todas as peças no Kabum, tá? E eu vou falar do preço no final. A gente vai começar com a base, que eu acho que é uma das coisas mais importantes desse PC, que é o processador. A gente vai de Core 5, de 9ª geração. Esse PC, o intuito dele é só jogar, é jogar os games mais recentes, é ter uma qualidade legal de jogo. O processador Intel vai ajudar ele a fazer tudo, eu sou muito apaixonado pelo Intel. É um processador que desde muito tempo atrás eu queria sempre ter, então hoje é um produto que eu não abro mão e eu sei que vai dar estabilidade pra ele poder jogar de boa. A segunda peça e também base do PC, já que você, né, quem tá focando em games. Quando você quer montar um PC pra games, você tem que primeiro pensar nos games e depois nas outras coisas. Ah, eu quero estudar e jogar. Então a sua prioridade é jogar, não é estudar, então você tem que pensar em games. E aí quando a gente tá falando de games, a gente vai de GeForce GTX 1660 Super, tá? A placa muito boa, vai rodar tudo por um bom tempo, numa qualidade bem legal. O preço dela é bem bom, apesar de que tá tudo no mercado, tá muito caro nesse mercado. Esse mesmo PC que a gente montou aqui teria saído, tipo, sei lá, metade do preço há 6, 7 meses atrás. O que é uma merda, eu sei, mas faz parte, os preços subiram, o dólar aumentou, a gente tá no meio de uma quarentena, enfim. Essa placa é muito, muito, muito boa e ela é uma das placas novas, né? Ela tem uma, tem uma parada que chama, tipo, arquitetura da placa, né? Arquitetura, eu esqueci a palavra técnica pra isso, mas tipo assim, ela é montada numa estrutura nova e aí essa estrutura é muito boa. Então, enfim, é uma placa que eu gosto muito também. E NVIDIA, essas duas são a base do PC. E aí, aonde que vão essas peças, né? Elas vão na placa mãe. A gente pegou essa TUF H310M Plus Gaming. É uma placa feita no Brasil, parece, e ela aguenta até a nova geração da Intel. É uma placa boa, tem um preço bacana e a montagem de CIPA não vai ser tão complicada. Acho que vai ser nice. É uma coisa que também, né, da compatibilidade que eu aprendi, é que tipo assim, o processador que você escolhe encaixa numa placa mãe certa, sabe? Então, Intel encaixa nessa, enfim. Então, tudo aqui tá convençando. Vamos pras outras peças ainda que tem mais detalhes. De fonte, eu vou comer VGA de 500, alimenta, é o suficiente. Então, o PC, ele é bom, mas essa fonte já segura. Beleza, memórias RAM. Eu vou de Spectrix D41 da XPG. São memórias RAMs que eu já tenho nos meus PC Gamer, as XPG. Eu gosto bastante, elas têm um preço bem legal também e um desempenho bem bacana. A gente vai colocar um SSD M.2 nele, 120, pra sistema operacional, coisas que precisam de mais processamento, isso aqui. Isso aqui muda o PC. SSD é vida, desde o meu primeiro SSD eu não mudo e os M.2 são muito legais. Só que tem que ter um encaixe certo na sua placa mãe. Então, sempre que você for montar isso, na real, é muito difícil. Por isso que esse pessoal com a HDF, né? O Vini, a Carol, a Camila e o Felipe, foram dar importância. Porque eu estudei bastante isso e ainda assim eu achei muito difícil, sabe? Então é bacana que você vá atrás. E de HD, a gente vai colocar um HD de 1TB da Barracuda, da Seagate Barracuda, que é pra ter os arquivos brutos mesmo. Você joga tudo aqui, 1TB, eu acho que também vai ser o suficiente por enquanto. E isso é a parte mais simples, certo? Essas peças que eu mostrei até agora, todas foram compradas no Kabon. O total dessas peças deu R$5.200 pagando no boleto, que aí deu meio um descontão. O valor total dava R$6.000 e pouquinho com parcelamento, mas aí a gente fez o boleto pra ter essa economia, né? Além disso, eu comprei separado um water cooler. Por quê? Porque eu sinto que a temperatura da CPU vai diminuir, certo? Então, no lugar de só ter o cooler de ventiladorzinho, vai ter um water cooler. E, além de tudo, eu queria muito instalar um water cooler. Então, eu comprei ele por causa disso, porque só o cooler normal ia ser mais fácil, mas o water cooler, eu acho que vai ser uma coisa legal e vai dar um look diferenciado. Então, essas são as peças do PC. Bom, a gente tá abrindo aqui também a CPU. É uma Nox Atom RGB, né? E ela tá com preço bem legal também. Enquanto eu vou abrindo aqui, mostrando pra vocês, até conversando com vocês. Porque eu sei que muita gente quer montar um PC Gamer, quer ter seu primeiro PC, não sabe por onde começar, não sabe pra onde ir, não sabe se a pessoa deve montar ou não. Assim, eu tô indo montar, porque eu quero, porque eu tô velho. Mas, honestamente, eu recomendo você contratar, às vezes, um profissional pra te ensinar, pra você aprender e pra montar o seu PC também, pra você não fazer merda, tá ligado? Essa é a parada. Por que dá pra fazer merda? Existe uma chance de você fuder os pinos do processador, existe chance de você fuder... Mano, tudo, tá ligado? E é um bagulho difícil, tá ligado? Galera, eu tô ligado que é caro. A gente tá nesse processo de montar esse PC, escolher peças, encomendar, comprar, já vai fazer uns seis meses. Não é um negócio que, do dia pra noite, você vai resolver. Não é uma parada que, do dia pra noite, você vai só fazer foda, sabe? Tipo, é muito mais simples, às vezes, você comprar um console e tacar na tomada e fazer funcional. O PC, ele é um processo mais complexo e a gente sabe que é muito difícil. Então, é um negócio que demanda planejamento, demanda estudo. Ou você pode, demanda dinheiro. Ou você pode, de fato, ir numa loja que vai entregar tudo feito pra você, que é o que eu sempre fiz, e fica lindo, e fica perfeito, e não tem problema, e você tem uma garantia. Então, você tem todas as vantagens. A parada de eu estar montando meu PC, né, no caso, que nem é meu, tô arriscando o PC dos outros, é porque, de fato, eu queria muito aprender. É uma coisa que eu queria fazer. Vamos ver como é que vai ser a experiência, vocês vão estar ao vivo comigo. Enfim, mano, essa é a CPU. Eu acho que ela é bem bonitona. Ela tem USB frontal 3.0. Eu não sei como é que vai ser fazer a instalação disso tudo aqui dentro. Vai ser bem interessante, ela tem vidro aqui na lateral, que eu acho que vai ser bem legal. Aqui vai ficar a saídinha do water cooler. Vai ser um processo. Eu vou aprender muito com isso. Tem uma parada sobre a independência também, de você construir a sua parada, sabe, que eu acho bem legal. Mas, de novo, não fiquem presos nisso que você tem que montar ou coisa do tipo, porque, de fato, é um investimento muito alto de tempo, e principalmente de dinheiro, tá? Então, muitas vezes vale a pena se contratar um profissional pra fazer isso. Tem profissionais incríveis. E a gente vai arriscar, porque eu queria produzir conteúdo pra vocês. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai ser também uma experiência muito legal e de um aprendizado muito bacana, pra mim, pra vocês. Se você manjar, vai lá na live pra você me ajudar pra não fazer merda. Certo? Tem muitas coisas pra se preocupar quando você for montar. Compatibilidade das peças, tamanho, então se vai caber na CPU ou não. E é sempre um risco. Então, fiquem tranquilos, não se pressionem. Eu sei que muitos de vocês têm essa vontade. Conversem com pessoas, vão em fóruns. A galera desse mundo de hardware, normalmente, tá muito aberta pra te ajudar. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu tinha esquecido de colocar a CPU, né? Essas peças, mas a CPU deu R$5.200 e deu R$300 a mais o watercooler, que, de novo, era uma opção minha. Eu queria muito aprender a instalar o watercooler. Quero ver se eu vou conseguir. Além disso, eu tive que comprar uma pasta térmica também e ferramentinha, né? Chave Philips pra encaixar tudo. Que é, no final das contas, o que precisa. E agora é paciência. Por isso que eu vou fazer esse live. Porque vocês me animam, a gente coloca uma musiquinha. E eu acho que vai ser muito maneiro. Vocês querem ver o resultado disso? Vai lá pro Facebook. Além disso, depois da live eu vou... Vejo se dá pra... Se dá pro... Mando pro Igor, ele edita, faz um negócio bonitinho. Mais complexo que um chocopão, mas vai ser bem legal. Espero vocês na live. Vamos que vamos. Valeu pelo apoio. É nóis. Um beijo. Tamo junto. Ah, detalhe. Você quer ver o desempenho dessas coisas aqui? Dá uma buscada no Google. É melhor. Procurar a placa de vídeo. Core i5, 9ª geração, com GeForce D660 Super. E aí vai aparecer lá o FPS dos jogos. O que você vai conseguir jogar ou não. Certo? É isso. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau. Tchau. Tchau.